A oportunidade de um cão estando hospedado em um local longe do dono é sempre você poder aprimorar de alguma maneira o comportamento do animal. O animal estando longe do proprietário, longe da casa dele, que ele se sente em uma obrigação de defender, você abre uma janela no comportamento para conseguir inserir novas rotinas no cão. Então, por exemplo, alguns cães que às vezes na presença do proprietário não se entenderiam com outros animais, às vezes longe de casa, têm essa oportunidade de ter um contato com os outros animais, ter uma socialização, e isso desenvolve um refinamento do perfil psicológico do cachorro. Você vai ter um cachorro menos ansioso, você vai poder sair com ele na rua de uma maneira melhor, sem ter aquele vácuo muito afoito, tentar conhecer outros animais. Então, esse tipo de interação longe do proprietário, de alguma maneira, melhora o perfil psicológico do animal.